Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastwood 2017 galera, e esse galera eu pedi a entender já vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aí, compartilhem nas redes sociais galera, ative o sininho aí para você não perder galera os vídeos aqui que saem diariamente galera, 3 vídeos por dia aí, então deixa o like de vocês aí porque dá trabalho galera, dá muito trabalho, dia de gravar aí pra vocês, então vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui também, a gente está dando trabalho também aqui no campeonato inglês, a gente está aqui na liderança ali, mas com muito sufoco, no último vídeo a gente não foi muito bem, o Chelsea perdeu, a gente devia ter ganhado, a gente perdeu também, e não conseguimos se firmar mais e mais na liderança, aí chegou aqui o Manchester United está na nossa cola ali agora galera, então agora vem o que os jogos vai fazer, a gente vai pegar aqui, a equipe aí do Crystal Palace, aí joga-se fora de casa na casa deles, pelo campeonato inglês aí ó, pela Barclay, já tá já acabando o campeonato aí, depois vem a equipe do Tottenham, depois vem a equipe do Ken Park Rangers aí, e por último a equipe aí do Burnley, e no próximo vídeo que vai ser o último vídeo aqui ó, dessa temporada aqui pelo campeonato inglês, e a gente vai ver quem vai ser campeão aí, do campeonato inglês galera, então é isso aí, vamos que vamos aqui ó, contra a equipe aí do Crystal Palace, vai ser um jogo difícil fora de casa, a gente não vem jogando bem esses últimos jogos aí, vou botar aqui no 4-4-2, eu acho que vou mudar a formação agora, porque eu acho que deve ser a formação aí, por isso que a gente não vem jogando bem, se ele botar três atacantes aqui na equipe, será assim, daria certo? Ou três zagueiros, não sei, não sei, então acho que eu vou testar aqui com três atacantes agora, bora ver se a gente consegue a vitória aí, contra a equipe do Crystal Palace, fora de casa, nossa, esse fora de casa vai ser difícil, eu acho difícil agora, então não, não vou botar aqui no 3-5-2, porque eu jogo esse fora de casa, nem que tem de casa, a gente bota aí, pra cima deles, bora ver aqui nossa equipe, é, eu vou deixar assim esse time, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Crystal Palace, bora, vou deixar a Godokan ali no time, Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe ali do Crystal Palace, nossa, uma zero, já começou de novo a Zika, uma zero aí pra eles, sexta-feira foi a mesma coisa, agora a gente só fazia perder, mas a gente tá indo bem, a gente tá indo bem, mas não estamos conseguindo fazer com esse jogo aqui, de novo, então agora, vou botar no 4-4-2, não tá dando certo essa formação, eu sei que a gente tem que ter o chute e a gozo, mas, não tô gostando de ver aquela, aquela atitude ali do nosso jogador, então bora botar no 4-4-2, bora ver se a gente consegue arrancar uma vitória aqui, da equipe do, do Crystal Palace, vou ver aqui, eu vou deixar esse time, fã, aqui, vamos ali, para esse estante do jogo, para esse segundo tempo, bora, gente, tem que ganhar esse jogo aqui, ó, fã, se, é pela esquerda, eu vou deixar ele ali mesmo, fã, que vão aí, para esse jogo, vou deixar aqui pelas laterais, uma zero, a gente consegue um empate ali com o Stanley, fã, bora virar agora esse jogo aí, porque é nosso, mano, já tô, já tô de saco cheio, sexta-feira foi a mesma coisa, aí só fica perdendo, no campeonato, deixa eu ver, eu vou tirar o Stanley, não achei, não trouxe a Renato, deve estar suscrito, aconteceu algo, não vi lá, não vi, não vi o que aconteceu, é para ter visto, mas não vi, deixa eu ver aqui, a gente tem no bongo aqui, esse turno alto de som aqui, na lateral, mas, nossa, eu e mais o esquerdo, mas não, não vou tirar não, vou deixar então esse time aí, fã, que vão para o estante do jogo, não é, mas eu consigo ali mais um golzinho com o Stanley, bora, a gente vai conseguir a vitória, bora, 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 a gente consegue a vitória ali, três é uma de virada contra a equipe ali, do Crystal Palace, o Chelsea, deixa eu ver aqui como é que foi o Chelsea, deixa eu ver aqui o Chelsea, ganhou ali para o escape do Sunderlet, do Sunderlet, ali toda a ver o nome desse time, do Sunderlet ali, cadê aqui o Chelsea, é, tá ali com, na nossa cola ali, e o Manchester perdeu para a equipe do Everton, muito bom, essa rodada foi muito boa para a gente, deixa eu ver aqui, a gente já pega o Guarigip do Tottenham aí, pelo campeonato inglês, pela PAK, vou deixar aqui, ó, de azul, deixa eu ver, eu vou deixar no 4 aqui do 2, não deu certo essa formação fora de casa, vou deixar no 4, 4, 2, a gente jogou muito melhor no segundo tempo lá, contra a equipe do Crystal Palace, deixa eu ver aqui, ó, a nossa equipe voltou ao nosso time, vou deixar aqui o Gudogan no jogo, deixa eu ver como é que está o nosso 10MP aqui de Gudogan, deixa eu ver aqui, ó, cadeira aqui, Gudogan, ele vem jogando bem demais nos jogos, então eu vou deixar ali, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Tottenham, vou deixar no 4, 4, 2, se o jogo fosse fora de casa, se ele botar no 3 atacantes, será que seria bom, 3 atacantes para cima deles, será que daria certo essa formação, é, bora botar no jogo para cima disso, se der errado a gente muda de novo lá, dentro do jogo. Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Tottenham, começamos muito bom ali, ó, uma série para a gente ali, gostando de ali, eu vim jogando muito bem esses dois últimos jogos aí, estou gostando de ver, porque o último vídeo, nossa, ele não jogou nada, não jogou nada, nossa, ele está aqui, ó, 3 chutes contra 2, pós-bola a gente está ganhando ali, com quase 70% aí, um pós-bola ali, ó, então vamos aqui, vamos aí para esse segundo tempo, uma série ali contra a equipe do Tottenham ali, bora fazer uma mudança aqui, ó, o Chelsea vai empatando, deixa eu ver o que a gente pode fazer, vou tirar Felipe Viseu, agora vou botar mais o meu campo, só para a gente não sofrer gol, deixa eu ver, então, tá aqui mais o meu campo, Felipe Viseu está um pouco cansado, então vou tirar ele aqui, vou botar aqui, não, o que está mais cansado aqui é Stanley, então vou tirar ele aqui, vou botar aqui o Gudogan aqui no meu campo, e bora aí para o seu resto do jogo lá, vamos que vão aparecer a estante do jogo, vou deixar aqui pelas laterais, vou botar aqui, ó, Milik aqui no time, vamos que vão ir para a estante do jogo, 1 a 0 contra a equipe do Tottenham, mais um, tem Bruin ali, faz mais um para a gente, 3 a 0 ali contra a equipe do Tottenham, o Chelsea não perdeu, foi 3 a 2, e o Manchester ganhou também, está na nossa cola ali ainda, o Chelsea ali, mas se a gente continuar ganhando aqui assim, a gente pode ficar na liderança ali, e conseguir o título, deixa eu ver aqui, tem Copa América aí, mas não sei se acabar logo aqui, para a gente pular assim, bora ver aqui, a classificação, mas tem a classificação, Colômbia líder, com nossa 38 pontos ali, tá a equipe, a seleção ali da Colômbia, vou ver aqui agora a equipe do King's Park Ranger, pelo campeonato inglês, pela Parkley, se for de casa, vou deixar no 4-4-2, deixa eu ver, esse vai ser o time, vou deixar só o do banco aqui, só essa substituição, fã que vamos, esse é o time, fã que vamos ali contra a equipe, o King's Park Ranger, nossa quase que não sai, vou deixar aqui de preto, e é isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe ali, do King's Park Ranger ali, 0-0 por enquanto, acho que não consigo, fazer uma 0 para eles ali, em cima deles ali, beleza, 1-0, a gente está jogando, estão capazes de bola, mais chutes, está equilibrada, deixa eu ver aqui, nosso time está indo muito bem, então vou deixar assim, o time não está cansado, 1-0 ali para a gente, estamos conseguindo uma vitória, e passear, o Chelsea vai perdendo ali, uma boa, e ainda tem um pênalti aqui para a gente, bora botar aqui, o Felipe Viseu, tem um pênalti ali para a gente, pode fazer mais um, pode ser 2-0, corre com chute forte, e está lá dentro, perfeito, 2-0 ali contra a equipe, do King Park Ranger, bora fazer uma mudança aqui, vou botar aqui, nosso garoto aqui da base, se runches, runches, aqui, eu acho que é só essa mudança aí, deixa eu ver mais que eu posso fazer, vou botar aqui, o Milik aqui no lugar, de David Junk, aqui ó, fã que vão para o restante do jogo, não faz mais uma ali, o Renato Sanches, o Chelsea perdeu galera, pô, nossa perdeu para o Kurtzit ali ó, e a gente está ali, com 4 pontos de vantagem ali, para a equipe do Manchester United, ali ó, deixa eu ver aqui ó, a gente vai pegar a cor equipe, nossa, de novo aqui, Copa América, já estou cheio desse negócio aqui galera, já estou cheio aí, bora ver por lá, deixa eu terminar logo ali, para ver aqui, a gente vai pegar a cor equipe, do Burling, aí, pelo campeonato inglês, a gente está ali, 4 pontos de vantagem, bora tentar ganhar, para a equipe do Burling, e quem sabe, torcer por Chelsea, se perder aí, para o Crystal Palace, e a equipe do Manchester, se perder também, o jogo deles, bora ver aqui, nossa equipe, como é que está, temos um desfoque, quem foi suspenso, o Dugans, 3 cartões amarelo, então vou botar aqui, o Fitz Simões aqui no time, eu vou botar aqui, três atacantes aqui ó, novamente, esse vai ser o time, funk, vamos ali contra a equipe, do Burling, aí, deixa eu ver mais, o que a gente pode fazer, temos aqui, esse gente, vou deixar a gente, ali, perder espaço, depois que a gente, contratou o Lincoln, por isso que ele não vem, jogando nos jogos, então vou deixar assim, o time funk, vamos ali contra a equipe, do Burling, vou deixar aqui pelo meio, e isso galera, rola a bola, ali comendo, primeiro tempo ali, contra a equipe, ali do Burling, a gente começou muito bem, ali ó, ter Bruina ali, abriu pra cá pra gente, o Chelsea vai ganhando, de 2 a 0, ali para a equipe, do Crystal Palace, deixa eu ver aqui ó, o Stane muito supera a equipe deles, no off-chute contra dois, já não posso falar ali ó, com 56% contra 44, nossa, ele está ali muito bem no jogo, deixa eu ver mais, o que a gente pode fazer ó, vou tirar o Lincoln, que está cansado, era pra gente ter trazido lá, gente, foi ó, falei dele, e a gente está precisando agora, dele aqui ó, então vou estar aqui ó, improvisado aqui, Leroy Sané, e só essa mudança aí, fã que vão me parecer, as tentas do jogo, uma 0 ali contra a equipe, do Burling, é, não vai, é, mais um gozinho ali ó, com o De Bruin novamente, ele faz, 2 a 0, bora fazer uma mudança aqui ó, vou botar aqui, Milik, no lugar aqui, de Samuel Xavier, é só, é só essas duas mudanças aí, 2 a 0 ali contra a equipe deles ali, cadê o Chelsea? O Chelsea ganhou nossa, 4 a 0, contra a equipe do Crystal Palace, e o Manchester ganhou de 2 a 0 ali para a equipe do Middlesbrough, bora ver aqui ó, a gente vai pegar agora a equipe do, não sei quem é, eu não vi, não foi, não vi, que vai ser outro jogo ali ó, tem eliminatórios aí, não é, Copa América, aquela final aqui ó, Arábia, oxê, ah galera, essa é a decisão aqui, do terceiro lugar, e pra ver quem vai, para, para a Rússia, deixa eu ver aqui ó, não dá pra ver, aqui ó, passou Colômbia, Brasil, Equador, Uruguai, e a Argentina entrou aí na repescagem, e ganhou, não foi galera, ganhou o primeiro jogo, vai fazer o segundo jogo ali, contra a equipe do Arábia Saudita ali, bora ver quem vai ganhar, o jogo de volta ali, agora, tem jogo aqui, contra a equipe do Middlesbrough, eu acho que vou fazer esse jogo, é, vamos, que vamos ir contra a equipe do Middlesbrough, aí, eu vou deixar só um joguinho, para a gente jogar aí no último vídeo, deixa eu ver aqui ó, só a gente jogar só um joguinho, e aí, a gente joga o Mundial de Clubs, pela equipe do, do Manchester, então, funk, vamos aí, ou vou deixar esse mesmo time, eu vou deixar esse mesmo, eu vou deixar esse mesmo, eu vou deixar no 4-4-2, pronto, vou deixar assim o time, fixe-mois, eu vou dar uma chance aí, a gente começar no jogo, eu vou botar aqui ó, esse gente aqui, e eu posso botar, vou levar, para não dar merda aqui, eu vou levar aqui, Link, e vou levar também aqui, Leroy Senec, no time, funk, vamos ali, contra a equipe do, do Middlesbrough, e isso galera, rola a bola, ali começa, primeiro tempo ali, contra a equipe ali, do Middlesbrough, ali ó, 0-0 por enquanto, cadê o Chelsea, o Chelsea vai empatando ali, com o Tottenham 1x1, deixa eu ver ó, nossa, esse treino é muito maior, é o que a gente, não estou gostando de ver isso aí, deixa eu ver aqui ó, vou botar alguém aqui não né, eu vou deixar o time assim, funk, vamos aparecer as tantes do jogo, 0-0 ali, contra a equipe do Middlesbrough, e bora, tem fogozinho pra gente, vou fazer uma mudança aqui ó, vou botar aqui no meu campo, vou botar Link, vou botar Link aqui ó, no lugar aqui de, De Bruyne, vou botar ali no lugar de De Bruyne, deixa eu ver mais o que pode fazer, vou botar aqui ó, Milik aqui, no lugar aqui de David Juncker, e pronto, só essas duas mudanças aí, funk, vamos aí pro restante do jogo, 0-0, vai acabar o jogo, bora, pô, achei que eu consegui um golzinho no finalzinho, a gente consegue a vitória, nossa, Chelsea Fattour, e a gente tá mais do que nunca, na liderança do campeonato, 6 pontos de vantagem ali, da equipe do Chelsea, não dá mais pra gente pegar a gente, a gente é campeão aí, antecipado aí, do, do campeonato inglês, da Paco, tem um jogo aí de volta aí, eliminatórios aí, da América do Sul, quem vai para a Rússia, o primeiro jogo foi 1-0 pra Argentina, e foi pros pênaltis, nossa, a Argentina não conseguiu a classificação, contra a equipe da Arábia Saudita ali, então a gente ainda está aí, na Copa da Rússia, para ver, se já saiu o sorteio aqui, não tá mostrando ainda, não tá mostrando nem, ainda aí, a Copa, essa aqui é a Euroi, a Euroi, mas beleza, para ver aqui, no próximo vídeo, a gente pega a equipe do, Wester Brom, aí, pelo campeonato inglês, depois também, é o último jogo, e depois a gente vai para o Mundial de Clube, deixa eu ver se já saiu lá, o sorteio, aqui do Mundial de Clube, Internacional, Mundial de Clube, e, não saiu ainda, não saiu ainda, que a gente vai ter que esperar, esses jogos aqui, então esse é o final de aulas, aqui, a gente conseguiu o título, antecipado aí, do campeonato inglês, seis pontos infantis, tchau, eu pensei que eu não ia conseguir, no último vídeo, a gente só foi perder, então é isso galera, vou finalizar o primeiro aqui, deixa o like para vocês, para ajudar, se você não deixou ainda, no começo do vídeo galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixa a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha aí, na rede social galera, e até o próximo vídeo, fui!